Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo, minha amiga da LSC Concursos. Sejam bem-vindos a mais um encontro de direito penal. E hoje nós vamos falar do crime de roubo, dando sequência aos crimes contra o patrimônio. Nas aulas anteriores, nós acabamos estudando o artigo 155, que é o crime de furto. Depois o artigo 156, que é com relação ao furto de coisa comum. Então, hoje nós vamos iniciar essa aula de um dos crimes mais importantes. Porque dos crimes contra o patrimônio, eu sempre digo que são crimes chaves. Nós estudamos agora o furto, que é um crime extremamente importante. E o crime de roubo é também um crime muito importante. Caem todas as provas de concurso público, seja qual for o nível, sempre vai estar caindo uma questão que envolve o crime de roubo. Então, você que está me assistindo agora, você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nesta aula, porque vai ser matéria da sua prova. Você pode ter certeza disso. Quero aqui mandar aqui um recado, porque hoje o clima do estúdio está um clima muito jocoso, muito de brincadeira. Nós temos dois sujeitos aqui no estúdio, chama-se Filipinho Rodolfo. Eu peço a ajuda das mulheres que estão me assistindo agora, para ver se tem alguma que está desesperada, para querer namorar esses dois rapazes. Que eles estão assim num desespero total, não arruma ninguém. Então, eles estão aqui me assistindo, em trás do teu vidro aqui, e eles estão me xingando, mas é pura verdade. A mãe deles não aguenta mais eles. Não aguenta? Não aguenta, é impressionante. O Rodolfo, por exemplo, está até tirando foto aqui. O Rodolfo é o quê? É o cara que torce para a segunda divisão. Então, é palmeirense. O Filipinho é funkeiro. Então, você, moleque, você que está aí, afim, desesperada por um homem, já sabe o nível dos dois, tá? Eles estão bravos aqui. Mas fazer o quê? Sem mencionar o outro, que é o Paulics. Esse a gente não pode mencionar, né? Esse aí tem que deixar lá. O Paulics é o cara mais bonito do estúdio. Eles estão rindo, só porque eu falei isso. O Paulics é o cara mais bonito, mais bonito que o Janequini, né? Mas vamos lá, então. Continuando, então. Vamos falar, então, do crime contra o patrimônio, mais precisamente o roubo, e bem previsto no artigo 157, que traz a seguinte redação. Subtrair coisa móvel ou alheia, para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou, depois de a vê-la por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Aqui, olha, eu quero chamar a atenção para um ponto muito relevante. Qual que é o ponto relevante aqui? Eu quero chamar a atenção para que vocês que estão... Vocês que estão me assistindo agora, tenham em mente que uma coisa é subtrair coisa móvel ou alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Aí vocês façam um traço aqui na expressão ou. Porque o crime de roubo, nós vamos estudar, no CAPT tem duas formas, tem duas espécies de crime de roubo. Então, é importante nós termos aí, não é que duas espécies de roubo, melhor dizendo, há duas formas do cometimento do crime de roubo. Então, é importante a gente ter em mente essas formas do cometimento do crime de roubo. Então, é importante você entender que uma forma de cometer o roubo é subtraindo a coisa, ou outra forma é você reduzir a pessoa na hora da subtração, reduzir a capacidade de resistência. Eu só estou dizendo para vocês terem isso em mente, porque nós vamos tratar isso no decorrer da aula. Mas eu quero que vocês façam esse traço para que possa ter uma questão mais didática. Mas fiquem tranquilos que eu vou falar com o maior carinho. E todo mundo fala assim, mas professor, qual é o conceito de roubo? O conceito de roubo é basicamente uma situação muito interessante. O conceito de roubo é uma esseria, que nem a doutrina fala, de uma espécie de furto qualificado. Não qualificado daquela forma como nós aprendemos na aula do furto. Não. Aqui nós estamos falando que o roubo, o que é? É a subtração de coisa alheia mediante o uso da violência ou da grave ameaça ou de qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. Então, aqui, o sujeito, ele subtrai utilizando-se desses meios, que é a da violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a defesa da vítima. Você vai falar assim, mas professor, então, é isso? É isso. Eu falo que é um furto qualificado, porque no furto, a diferença entre o roubo e o furto é que no furto você subtrai o objeto sem o uso da violência e da grave ameaça. Enquanto que no crime de roubo você vai subtrair esse objeto usando a violência ou da grave ameaça ou de qualquer outro meio que reduz a capacidade e resistência da vítima. Você botando uma droga na bebida para você depois subtrair o objeto. Então, aí, são formas de cometimento de roubo. Então, na verdade, o roubo é uma conduta mais específica do que a do furto. O do furto é uma simples subtração. As escondidas, enquanto que no roubo não, é mais grave. Você vai subtrair o objeto, mas, de certa forma, você vai ferir o quê? A integridade. A integridade física. A integridade moral, que você vai usar da grave ameaça. Da violência. Então, por conta disso, a gente tem que ter essa diferença básica. Mas, professor, eu assisto Cidade Alerta, eu assisto o Datena, e ele fala que tudo é roubo. Não. Para o senso comum, tudo é roubo. Eu estava assistindo ontem a novela da Globo, Amor à Vida, enfim. E lá, armaram para uma mulher, que, enfim, a mulher cuidava da menina que está com câncer, que vai morrer. E armaram, encontrando uma... A mulher botou uma joia lá nas coisas dessa empregada. E qual foi a expressão? Nossa... A pessoa chama Dalva. Nossa, Dalva, você roubou. Não, ela não roubou. Se ela tivesse feito algo ilícito, teria sido furto, subtraiu. E não roubou. O roubo é o quê? O uso da violência ou da grave ameaça. Ou qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima. Aí você vai falar assim, mas professor, então, quando eu chegar lá, o sujeito roubou meu carro. Não. Furtou o seu carro. Só se ele botou um revólver na sua cabeça. Ou só se ele lhe ameaçou. mas não pegar e dizer que a simples subtração é roubo. Não. Então, é importante nós, que estamos fazendo provas de concurso público, ter a noção dessa terminologia técnica. Para que você não confunda as questões. Porque na hora que cair, você pode ter certeza. Eles vão querer puxar esse senso comum de você. E você não pode errar. Então, feita essa diferença entre roubo e furto e o conceito de roubo, vamos trabalhar o que é o roubo. Então, só para concluir, o roubo é mais que um furto. Qualificado pelo emprego da violência ou grave ameaça contra a pessoa ou qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência dela. E qual que é o objeto jurídico protegido? O que se protege no crime de roubo? Aqui a gente tem que abrir uma observação interessante. Primeiramente, o crime de roubo ele é um crime complexo. Como assim um crime complexo? Porque no crime de roubo não se protege apenas o patrimônio. O objeto jurídico que se protege no crime de roubo primeiramente é o patrimônio. Todavia, vai se proteger a vida e a integridade física da pessoa. Porque a pena do roubo ela é maior do que a do furto. Por que ela é maior do furto? Porque o furto é só a subtração do objeto. Enquanto que no roubo a pena tem que ser maior porque além do objeto ser subtraído acaba o que? Acaba ocorrendo uma grave ameaça ou uma violência. Por mais que o objeto jurídico protegido essencialmente é o patrimônio, de certa forma protege-se também a integridade física ou a sua própria vida. Então, fala-se que o que? Que um roubo é um delito complexo. Um crime complexo. Complexo por quê? Porque protege vários patrimônios. Então, quando se cair na prova assim, o que é um delito complexo? É um delito que protege vários bens jurídicos. a proteção de vários bens jurídicos. No caso do roubo é o patrimônio e a integridade física e a vida. Mas, em primeiro lugar sempre o patrimônio. Porque o roubo está nos capítulos dos crimes contra o patrimônio. Isso mesmo. Aí, então, olha só. Protege. Por que é complexo? Porque protege-se o patrimônio, a liberdade, a integridade. Então, perceba que são vários objetos jurídicos protegidos no crime de roubo. Então, não ficamos apenas em um só. Então, por isso, complexo, uma complexidade de bens a serem protegidos. Então, por conta disso, você não pode errar na sua prova. Por isso que a pena é maior. Se é mais complexo o delito, isto é, se o delito, se o crime de roubo protege-se uma complexidade de bens, é óbvio que a pena tem que ser maior do que a do furto, por exemplo. Então, por isso que vocês, aqui na aula, eu quero que vocês entendam as diferenças dos crimes, mas o porquê disso. Então, aqui você já está aprendendo da essência de um delito complexo. Quem é o sujeito ativo do crime? O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. qualquer pessoa. Então, para poder ser o autor do crime de roubo, não precisa ter nenhuma qualidade especial. Eu, você, qualquer pessoa pode ser autor do crime de roubo. Por isso se fala que é um delito comum. Por que é um delito comum? Porque é um delito que pode ser praticado por qualquer pessoa. A pessoa não precisa ter uma qualidade indispensável para ser considerado autor do crime de roubo. Mas, obviamente, a doutrina tende a ir sempre buscar certas questões. Primeira questão, o proprietário, o proprietário pode ser autor do crime de roubo de coisa própria. Na aula com relação ao furto, eu mencionei isso. Com relação ao furto. Vamos imaginar a cena. Vamos imaginar que eu empreste uma câmera fotográfica ao Rodolfo, o nosso editor segunda divisão. Então, o Rodolfo, editor segunda divisão, ele tem a minha câmera emprestada. Chego para o Rodolfo e falo, Rodolfo, que dia que você vai devolver a minha câmera? Rodolfo fala, amanhã. E ele não me devolve. Rodolfo, você não vai devolver a minha câmera? Rodolfo fala, somente no dia que o Palmeiras for para a primeira divisão. Já aí fiquei com medo, esse cara não vai me devolver nunca. Porque nós sabemos a situação do Palmeiras, né, gente? Aí, o que acontece? Acontece que, fico sabendo que Rodolfo está com a minha câmera na residência dele, vou lá, arrumbo a porta da residência de Rodolfo, estou com uma arma de fogo, pego a arma, aponto na cabeça de Rodolfo e digo, Rodolfo, entrega-me agora a câmera. Rodolfo, não pensa duas vezes, depois de ter feito xixi nas calças de tanto medo, ele entrega, a câmera à minha pessoa. A doutrina questiona que se este ato representaria ou não um crime de roubo. Porque a essência do crime de roubo qual é? É você roubar. Isto é, você vai subtrair o quê? Você vai subtrair coisa alheia, coisa de outra pessoa. Você vai usar da violência ou da grave ameaça ameaça para subtrair coisa de outra pessoa. No caso aqui em questão, eu estou usando a violência ou da grave ameaça para subtrair coisa minha. Eu estaria, então, cometendo o crime de roubo? Este é o ponto de interrogação pela doutrina. Resposta. A doutrina fala que o sujeito que pratica a conduta de subtrair coisa própria mediante o uso da violência ou da grave ameaça configuraria o crime do artigo 345 do Código Penal, o exercício arbitrário das próprias razões. E ainda por cima poderia responder em concurso material de crimes com a violência ou com os danos praticados. Como assim? Fui lá, quebrei a porta, pratiquei dano, mas a questão do exercício arbitrário das próprias razões, duas condutas, dois crimes, porque concurso material de crimes é o que? São várias condutas, vários crimes. Concurso formal de crimes, uma única conduta, vários crimes. Então, aqui no caso, teriam-se várias condutas, consequentemente haveria a responsabilização de vários crimes. Então, aqui, é importante você ter em mente o quê? É importante você ir entender, buscar entender e fixar a matéria no sentido de que o proprietário ele não está subtraindo coisa alheia, é dele, mas ele tem o direito de reaver a coisa, não tem? Mas ele extrapolou este direito. Ao extrapolar este direito, por isso fala assim, exercício arbitrário. Como assim arbitrário? Exercício o quê? É um exercício fora da legalidade, por isso, arbitrário das próprias razões. Então, este é o delito que, no exemplo, eu acabaria respondendo. Hoje eu vou usar de exemplo Paulics, Rodolfo e Filipinho, eles estão no sal comigo. Sujeito passivo, quem pode ser a vítima do crime de roubo? Aqui entra as mesmas orientações que nós fizemos lá na aula de crime de furto. Aqui o sujeito passivo pode ser o proprietário, pode ser quem tem a posse como pode ser quem tem a detenção. Mas é interessante que vai muito mais além. Por quê? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super, super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017. Convido vocês a acessarem laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 18,00. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.